E agora você acompanha as agendas de dois candidatos à Prefeitura de Araçatuba. A candidata Laine Martins, do PTC, passou amanhã em reunião com líderes comunitários. À tarde, ela participa de uma nova reunião com empresários do setor de automóveis. E, em seguida, participa do sorteio de uma rodada de entrevistas em uma emissora de TV. O candidato Domingos Andorfato, do PTB, fez gravação de imagens para os programas eleitorais na parte da manhã. Agora à tarde, terá caminhada pela rua Marcilo Dias. À noite, se reúne com um vereador no bairro Moarama.